Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, esqueci de pôr a trilha sonora, era um pouco, é, achei. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal, eu não sei como é que tá minha voz, eu tomei sem voz, eu tô rouco pra caralho, até foi engraçado e meio triste, porque chegou nas duas, nas três últimas aulas, eu tava muito cansado, não tava conseguindo erguer a voz, eu falei, cara, vou dar uma aula pela metade, eu dei a aula pela metade mais ou menos, tem o máximo que eu consegui, né, o máximo que eu consegui falar, agora não sei nem se eu vou conseguir fazer o vídeo direito com a voz do jeito que eu tô, né, porque tá rouco, né, tá, tá, tô forçando a garganta, foi meio foda porque na última aula eu tava, eu dei a aula rápido, né, o mais rápido possível, não tinha como continuar falando e eu passei o conteúdo que tinha que passar, terminei o negócio lá e eu falei, ó, não vou mais dar aula, ficar na minha aqui e a gente espera bater o sinal pra ir embora, né, porque eu tô sem voz, dar aula amanhã de novo e tá foda, e daí beleza, aí só que o ponto é que a vice-diretora depois passou no corredor e os alunos são caóticos, eles não respeitam, são bem deseducados, né, mal educados, mas parte, né, um adolescente terceiro ano do colegial e tal, entendo, né, que ele sai da sala, eu não tranquei a sala, não tava afim de, eu não gosto de trancar a porta, e aí deram perdida aqui, um galera jogando dominó no fundo e tal, e ela olhou pra mim assim, né, e eu não tava dando aula nem nada, como se eu tivesse, eu tava mexendo no celular, né, como se eu tivesse trabalhando, putz, foi meio foda, mas aí faz parte também, né, mas tava azul, putz, não vou chegar e explicar pra ela que eu dei aula com febre no dia anterior, que a minha garganta tava uma bosta e que eu tô sem voz o dia inteiro e que tá aula amanhã também, não é uma situação onde eu deveria estar lá no aula, aliás, trabalhando, porque eu tô arrebentado, mas agora eu tô um pouco melhor hoje até, mas a voz ficou uma bosta, mas ontem eu tava arrebentado, anteontem, se eu tivesse que trabalhar, esse ano aqui eu consegui ficar com a segunda mais ou menos livre, e segundo eu tava nocauteado, segundo eu tava fora de combate, assim, simplesmente eu não ia conseguir pro trabalho se eu tivesse cedo, né, tá muito mal cedo, faz parte, de vez em quando você fica doente, né, mas só um disclaimer aqui, porque a minha voz tá roca, né, eu tô roca, eu tô, for si, cara, é foda, mano, eu sou tipo o professor que fala demais e quando eu arrebento a garganta, arrebenta de vez, não tem que fazer, mas vou falando aqui sobre o tema do FV, que aliás é sugestão de aluno, tá, aluno do ano passado, ano passado porque ele nomeou o papel, né, ele queria, eu soubesse quem perguntou, eu sei quem perguntou, né, e agora eu fazer, eu tinha até colocado o papel aqui, quase perdi esse papel, na verdade, eu tinha colocado ele aqui e vacilei, deixei ele aí no canto, mas a pergunta muito interessante, que é a pergunta seguinte, ó, uma pseudociência é essencial culturalmente? Pergunta linda, tá, pergunta muito boa, vou debater ela um pouco aqui nesse vídeo aqui, espero que eu consiga falar direito, acho que dá pra ouvir por causa do microfone, né, não sei se eu aumentei o ganho do microfone esses tempos aí, acho que tá, tá de bom, assistir a muito baixo, não tá, não deve tá, não deve tá, mas, então, é que a rock dela, quando eu elevo o tom, a voz não alcança, né, e dói, é, e eu fico sem fôlego também, por causa da gripe também, né, agora, falar nesse tom, acho que dá pra falar de boa, então, pra pensar esse raciocínio, começar esse raciocínio de pseudociência, é, toda ciência é baseada em uma teoria, uma base mais hipotética, né, não existe uma verdade absoluta na ciência, existe um consenso e uma métrica de, digamos, métrica de procedimento e ao mesmo tempo baseado em lastros de senso comum ou de convenções, e essas convenções funcionam como uma espécie de alfabeto pra você, através desse alfabeto, falar a linguagem científica, todo alfabeto é uma linguagem, toda linguagem é artificial, tá, ela tenta transcrever uma coisa intranscritível, uma coisa que não dá pra transcrever, né, e é a verdade, a verdade absoluta, né, ou você pode falar que a, o alfabeto consegue de fato chegar em algum tipo de parcial verdade, né, se levar em conta esse raciocínio dogmático, a pseudociência, então, ela seria a base da ciência, porque a ciência, ela visa formalmente se estabelecer como autoridade, autoridade que tem ali vários argumentos pra se manter como válida e como... como válida e como... incrível, né, quando você pensa no que é o conhecimento, quando você pensa na base das outras ciências, não pseudociências, elas também baseiam-se em cultura, os números é uma linguagem cultural, né, a... a prática de compreensão da natureza literalmente é baseada numa busca por um conhecimento, e essa busca por um conhecimento, ela sempre tem uma base de crença, e a crença, ela tá incutida como parte necessária e fundante da ciência, e conhecimento nada mais é do que uma crença verdadeira justificada, crença verdadeira justificada, então toda ciência é uma crença verdadeira justificada, pseudociência é uma crença verdadeira injustificada, injustificada porque ela não passa no método de teste, que é o método de comprovação científica, né, aí ela vira pseudo, né, mas toda ciência justificada não quer dizer que ela seja melhor que a pseudo, quer dizer que ela não é regulamentada junto à cultura como uma coisa confiável, né, apesar do que aquilo que é confiável que é a ciência em si, também não ser 100%, mas ela é efetiva, ela é usada como um referencial, em certo sentido ela cumpre certas promessas de entregar certos resultados até certo ponto, lembrando que tudo isso é um jogo de organização hipotética, teórica e prática que solidificam uma verdade, né, mesmo ela sendo uma crença verdadeira justificada, ela vira um conhecimento, então não dá pra impugnar o conhecimento nesse sentido, porque o conhecimento ele é válido na prática social, histórica, temporal, humana, no entanto, a pseudociência como algo culturalmente necessário ou culturalmente fundante que orienta a sociedade a manter uma estabilidade cultural, como religião, como psicanálise, né, que teoricamente na prática chamam de pseudociência, como outras tantas práticas aí espirituais ou mesmo que não tenham a ver com religião, também são pseudocientíficas, até o efeito do placebo, né, do remédio placebo, que é um remédio que não tem efeito prático pelos componentes químicos, mas tem efeito através do fortalecimento da mente do indivíduo que o toma, que acredita e através da crença molda o comportamento do corpo e aí melhora as condições físicas do corpo através de um pensamento positivo, né, entre outras coisas como meditação do budismo, né, a mente... que é minding only, é mente apenas, né, mindfulness, é mente profunda, mente profunda, mindfulness, né, que gera efeitos físicos, efeitos comportamentais, efeitos da realidade nas pessoas, né. Isso é pseudociência? É, porque ela não passa pelo crivo da justificativa, ela não é metrificada com metodologia, ela é... ela é válida como uma estrutura de fé, com consequências talvez não replicáveis e não dominadas ao completude, né, não plenamente é... não plenamente reprodutíveis, né, ou talvez impossíveis de ser reproduzidas, né, não se equivalem a uma ciência metrificada. O ponto da pseudociência é o ponto do prejuízo na sociedade da concorrência com a ciência, porque a ciência ela tem resultados de poder e de argumentos que validam ela como autoridade. Então, o ponto da pseudociência é que ela tá em contraste, em competição, em debate, junto com o oponente. A pseudociência pode ter sido o pai, o avô, o primeiro... como é que é o nome? O preconissor, né, preconissor? Quando vem antes, né, o antecessor, alguma coisa assim, né, da geração seguinte que foi cada vez mais se cientificizando. Então, a pseudo vai perdendo o ângulo de natureza da pseudo e vai cada vez mais ganhando a característica nova, que seria a científica, ou ciência em estrito senso, né. Mas eu, particularmente, não tenho nada contra a pseudo nem contra a ciência. Eu acho que as duas fracassam miseravelmente em controlar o absoluto. O absoluto é incontrolável. As teorias científicas humanas, elas são todas antropocêntricas. E as métricas delas são todas egóicas, no sentido de espécie, né. E eu não defendo humanidades. Teorias baselares da humanidade vivem mudando, vivem variando, né. A gente estabelece padrões de conceituação, de causalidade, de, digamos, relação também, né. De absorção de significado e sentido. E vai depurando isso no cotidiano social, né. Mas, ao mesmo tempo, o mundo muda. E a moral muda. E as necessidades imediatas que o mundo ou que a sociedade implicam de nós, como coletivo ou como entidade espacial temporal, vão se adaptando e vão também se alterando. Então, o que era ciência antes não é mais ciência, agora é pseudociência. E o que é ciência hoje pode virar pseudociência amanhã. Ou pode virar uma teoria invalidada, refutada. E, nesse caso, inadequada, amanhã. Então, não tem uma posição estável de pódio constante para o que é ciência hoje. Ela pode ser, futuramente, apesar de hoje em dia ela ter aquela metodologia de não ser falseada, de ter experimento, de ser constante, de métodos. Tem um monte de método científico, né. É um método da... Tem um monte de nome, eu esqueço. Eu esqueço os detalhes, né. Mas quem é cientista sabe do que eu estou falando, né. Tem um monte de etapas, né. Etapas, verificação, de... De consistência, reincidência, entre outras tantas características que vão somando no processo científico para você ser um cientista. Principalmente ciências mais duras, brutas, matemáticas, biológicas, né. E ciências humanas por tabela também tem metodologia como sociologia, entre outras, né. Filosofia tem a parte mais especulativa, abstrata, mas também tem o método de pesquisa e leitura filosófica que é... Tem uma consequência, tem uma espécie de processo que gera um resultado. O ensino da filosofia tem um processo que gera um resultado. Isso é o quê? É uma educação reincidente. É uma crença verdadeira justificada que sempre tem uma vazão numa espécie de tendência de resultado. Então, também, em parte, é científico. Mas, de todo modo, o que o aluno pergunta, uma pseudociência é essencial culturalmente? A minha resposta é sim. Sim, porque a gente não vive só de ciência, a gente vive de imaginação. Imaginação, ela não pode ser regrada a teste de imaginação. Tem que ser a base criativa para depois se tornar algo vocabular, algo alfabético. Alfabético no sentido delimitado, um conceito de orientação. Mas ela precisa constantemente da explosão da criatividade para continuar avançando. Uma ciência não pode paralisar. Ela precisa ser pseudo, pelo menos parcialmente. Varia um pouco a parcela da parcialidade até onde ela tem que ser pseudo, para ela continuar sendo criativa, ebulitiva, transformadora. Toda ciência precisa ser pseudo parcialmente, para se manter atualizada. Senão, ela acaba entrando em engessamento e pouca inovação. Ela para de se transformar e para de evoluir, entre aspas. Ela não vai falar evolução. Ela para de... Ela para de se transmutar em variações necessárias para resolver problemas contextuais novos e dinâmicos. Porque a realidade é dinâmica. Então, não tem como você existir culturalmente sem uma pseudociência. Você até pode ser um cara mais conceitualmente rígido ou preconceituoso e falar Não, ciência é Y, pseudociência é X e não se mistura. É água e óleo, né? Mas não. É que nem em Yang. Aí você é um pouco mais taoísta. Ou o nome... Não é taoísmo que fala. É outro nome que fala para... Para essa cultura filosófica e religiosa chinesa. Eu esqueci. O Tao. Acho que é o Tao. Coisa assim. Mas você precisa ter na parte da escuridão a luz e na parte da luz as trevas. Parte das duas... As duas coisas têm uma parcela uma da outra, né? E a ciência, ela precisa ser pseudo. E a cultura é pseudo. A cultura é espontaneidade. A cultura é... É... É reação. É reativa. A cultura é reativa ao que você entende por inominável. Inominável realidade. A inominável realidade exige a reação daqueles que nela transcorrem. Por assim dizer. Então, uma pseudociência é essencial como base de inspiração. E não apenas inspiração. Mas base de motivação da ação dos sujeitos. A ação dos sujeitos precisa de significado. Elas precisam de motivação e sentido. Então, mesmo que você não tenha como metrificar cientificamente, paranoicamente, uma estrutura científica, estrito senso. Você precisa ser tolo e religioso, ou nesse caso, crente e acreditar, para seguir em frente. Senão você... Senão você... É... Você morre pela inação. Você fracassa pela inércia. Ou pela inação ou pela inércia, né? Você não muda o ângulo e não ajusta a ação para um resultado otimizado. Então, você não está no controle. Ou buscando controle, na verdade. Não é que você esteja no controle. Você não está buscando controle. E... Não dá para você prever o futuro. Pelo menos a gente não é onisciente nem nada. Talvez. Não sei. Depende do conceito que você usa aí para... Para descrever o que é a capacidade de previsão humana, né? Mas varia, né? De todo modo, você precisa da pseudociência como base material de inspiração e base material de motivação. E... E depois ela pode ser determinada como um conceito ou como uma regra. E pode ser um ponto de partida para ser posteriormente dissolvida e readequada. Readequada a outros paradigmas, né? Por assim dizer. Mas a ciência não é um grau de hierarquia superior à pseudociência. Não tem hierarquia real. Você pode muito bem... Viver muito bem, obrigado, com uma pseudociência a vida inteira. E morrer devido às tragédias da existência, né? Por causa da transformação da existência. Você pode viver como uma ciência a vida inteira. E a felicidade não está na ciência nem na não-ciência. Ou na ciência parcial. Na ciência imatura. Na ciência madura, talvez. Seja lá imatura ou seja madura, né? Ela está no deslumbramento. Ela está na... Aí é um pouco do sublime, né? O sublime kantiano, por assim dizer. É o sensamento de arrebatamento. E... E maravilha. O sentimento de maravilhamento da pessoa ao existir. Tá? Estou sendo um pouco kantiano aqui. Eu não estudei tanto kantiano, mas a ideia é mais kantiana. Eu acho que é. Com certeza não. Eu não sou kantiano o suficiente para saber. Aliás, eu estudei muito pouco na faculdade de Kant. Estou bem, Zé Roela. Mas, de todo modo. Essa pegada de você estar ali constantemente descobrindo as coisas. Sem saber exatamente o que elas são em última instância. Junto à busca por conceitos que ajudem você a delimitar orientações. Sabendo que essas orientações podem ser removidas, modificadas ou adaptadas segundo as necessidades. Então você não tem que hierarquizar a ciência acima, o conceito acima. Você vive numa espécie de respeito. Respeito pelas expressividades da existência. Respeito pelas expressividades da existência é o melhor ângulo possível para você como indivíduo que visa se manter ativo e constante na dádiva da vida. Ativo e constante na dádiva da vida. Você precisa sempre inovar. Nesse sentido, você recorre a qualquer mecanismo que te deixe vivo. Incluindo a pseudociência. Que é a fé, talvez. Não sei. No sentido mais, como eu disse, crença verdadeira injustificada. Porque não tem métrica de comprovação e método para se justificar. Mas ela é instintiva e funciona na prática no sentido de que o mundo não liga se você é um humano paranoico ou não. Ele simplesmente é o mundo e o mundo permite que você seja pseudocientista. Então esse é o ponto. Ele é essencial culturalmente nesse ângulo. Nesse ângulo de que toda a ciência precisa ser, em grande parte, pseudo em algum momento. Ou alguma parcela. Em grande parte, talvez seja muito exagerado. Porque daí os cientistas vão perder completamente o vínculo de crença da credibilidade e da ação científica deles. E aí eles não conseguem mais ter motivação para fazer ciência metrificada e rigorosa. O que seria um tiro no pé. É porque um tiro no pé é porque a ciência rigorosa e aí, no caso, crença verdadeira justificada, tem função também. E não deve ser abandonada. Você tem remédio, você tem cura, você tem estruturas de racionalização de lidar com o mundo. Qualquer que seja a transformação que você efetive no mundo, cientificamente falando. Seja na matemática, na engenharia, na química, na biologia, na física, nas ciências humanas como sociologia, filosofia, geografia, historiografia, entre inúmeras outras áreas. Eu respeito essas práticas. Mas o que eu não gosto é sempre o ego do indivíduo acadêmico e isso me machuca. E menospreza o que não é semelhante a ele. Ou talvez não menospreze, mas sempre atropela no sentido de que se torna uma regra. E aquele que não segue a regra é segmentado, segregado, excluído. E eu odeio ser excluído porque eu simplesmente quero ser eu mesmo. Ou não é o mesmo no sentido sólido, mas é o mesmo no sentido dinâmico. Porque eu sou dinâmico. Eu tendo a ser dinâmico, apesar que assim, voz, não tem nada a ver com o assunto. Enfim, então o aluno aqui, eu vou até falar o nome do aluno já que ele pediu, já escreveu no papel mesmo. O Pablo Santos, ótimo aluno do segundo B do ano passado, do ano médio. Ele se transferiu no finzinho do ano. Mas ele é uma pessoa extremamente interessante e intensa, com bastante energia e até conflitos e atritos com os colegas por causa da energia questionadora dele. Mas é uma pessoa muito interessante mesmo. Tem seus vieses, como todo mundo. Mas eu achei bacana essa pergunta, achei ótimo. Ele assinou, né? Então, Pablo, aí a sua dúvida é respondida, né? Já que você assinou o seu nome durante o vídeo, né? Já pus. Tá, e valeu pela pergunta, Pablo. Grato pela interação nas aulas, respeito pelas complexidades. Desculpa qualquer coisa também, que às vezes as aulas ficaram uma bosta no passado, né? É, grato pela sala, como toda sala era divertida. Gostava deles. Espero que não tenha feito nada de errado ou estragado muito as aulas, enfim. Às vezes a gente erra. Eu erro bastante. E eu não ligo muito também, eu sou meio porra louca. De todo modo, é uma desculpinha meio falsa nesse sentido. Mas de todo modo, uma pseudociência é essencial culturalmente, Pablo, tá? Eu acho que espero ter... Eu não sei se você vai ver isso aqui um dia. Provavelmente não, porque eu não trabalho essa questão em sala, né? A gente vai trabalhar em sala, não cabe não trabalhando. Mas mesmo que você nunca veja esse vídeo e nunca descubra a minha resposta, outras pessoas talvez vejam e talvez seja útil pra alguém, né? Ou talvez não. De todo modo, é isso que eu queria falar e acabo por aqui, tá? Obrigado pela presença aqui, viu? E até uma próxima com outras reflexões. Espero que tá menos rouca com dor na garganta. Espero que tá em melhor condição. Obrigado aí pela presença e até a próxima, pessoas. Falou, zé. E aí Amém.